Sempre foi muita aventura, né? Peri era muito perigoso, né? Só queria saber jogar bola e... Tudo transformou na minha vida. Lembro muito bem. Era uma felicidade imensa. Lógico que hoje eu sou muito feliz, mas aquele tempo era incrível. Só queria saber jogar bola e... Só isso. Nada mais. A gente jogava bola quando criança, na periferia que crescemos, valendo refrigerante, coxinha, salgadinho. Fora inúmeras confusões que arrumávamos, né? E até já. Muito estourado, mas fez muita diferença. Me deixou mais calejado, mais forte. O Gabriel, quando ele veio pra aqui, ele tinha um ano. Muito atencioso. Caiu muito dessa escada aí. Quando ele era criança, ele... De madrugada, umas três, quatro e meia da manhã, ele sempre dormia, dormia na minha casa pra ir treinar, né? Que saia umas quatro e meia, cinco horas. Eu era os primeiros. O homem que saia, ele já saia pra ir treinar. Quando... Ele se machucava muito também, né? Quando pequeno. Às vezes ia jogar no meio do asfalto e arrancava o tampão do dedo. A cada pancada, cada costurada que eu já levei no corpo, no pé, na cabeça, foi muito importante. Me deixou calejado mais forte. Foi a fase que nós mais se aventurávamos nos campos de terra lá no Peru. Era legal, né? A aventura. Sempre foi muita aventura, né? Quando a gente ia pro pequenismo também, de madrugada, saia correndo na rua escura, no mato. Assim, os comentários de que o Gabriel era diferenciado, isso daí é desde pequeno. Com sete pra oito anos, as pessoas já olhavam pra ele diferente. Ele já arrancava, tinha aquele arranque, muita vontade de ganhar. Então, a gente, logo no primeiro instante, viu que ele era muito diferenciado dos demais. É, esse é o famoso Fusca, na qual a gente leva as crianças pra jogar. Esse carro, pra mim, não tem valor, né? Se alguém quiser comprar esse carro, infelizmente, eu não posso vender esse carro. O que você vê, eu tinha um time do esporte, e ele era o mais pequeno do meu time. Mas ele ia pra cima, não se intimidava. O cara passava, ele batia, ele se levantava, ia pra cima, jogando, sabe? Que era lá perto do Pere também, o Pro Esporte. Que saiu a bola, eu roubei e já fiz gol com cinco segundos. Mas era muito bom. Lá eu fazia gol de verdade. Hoje eu não faço, não. Lá eu fazia. Eu acho que teve uma fase, sim, com 13 pra 14 anos. Que ele começou a se destacar muito. Tem um momento que mexeu, acho que não só comigo, como... E teve um momento que ele subiu ali da base pro profissional. É muito legal. Você chegar num clube da grandeza do Palmeiras, e você só ter jogado o Varza com 15 anos, já é um pouquinho difícil. Então, desde quando eu coloquei na cabeça que eu queria ser jogador, que meu sonho era esse, eu fui atrás. E todo momento eu tive fé, então... Assim... Muito difícil, né? Porque quando nós éramos pequenos, é... Peri era muito perigoso, né? Então a realidade lá era difícil e tal. Não deixamos levar por qualquer coisa, nem pro lado errado, né? Pro lado escuro da... caminho escuro da vida. Mas foi difícil, cara. Mas graças a Deus deu tudo certo. Claro que foi o primeiro, como profissional, que dali as coisas fluíram de uma tal maneira que... É inexplicável, porque foi muito rápido. Dali em diante, tudo transformou na minha vida. É complicado. Com 19 anos você sair da sua cidade e ir pra outro país, outro idioma, outro clima, outra cultura, outro tudo. É complicado, mas foi muito bom pra mim como jogador profissional e como pessoa. Evolui bastante. Porque já viemos de um... nós viemos de uma realidade muito difícil, né? Pra transformar o Gabriel num ídolo, num monstro do futebol, né? Esperança a gente sempre tem que ter em tudo na vida. E a fé é o que vai mover a gente até a Copa. Tem o Gabriel aqui, hello, mãe. Hello, mãe. Hello, mamãe. A gente acreditava que podia dar muito certo e graças a Deus deu tudo certo. É um orgulho pra família inteira e todo mundo tá super feliz. Então, eu tenho muita vontade de terminar a carreira no Palmeiras como profissional e no P.E. como amador. Jogando nos campos de terra. Jogando dos moradores e não ter anytime em Lucas. Esperança, olha aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.